Gente, bom dia! Nós estamos aqui na rodoviária de Silva Jardim, porque, como eu estava falando para vocês, a leção não está muito bem, e eu preciso, e acabo frio com ele. Aí a gente dá uma paradinha aqui, que é na rodoviária de Silva Jardim, que eu já tinha gravado uma vez, mas estava com muito nevoeiro, não deu para ver direito, aqui é os banheiros. E eu entrei no banheiro errado, e eu entrei no banheiro certo, feminino ali e masculino do outro lado. Aí aqui, como vocês podem ver, para lá. A gente está me esperando ali no carro, como eu estou falando para vocês, o Alessandro não está muito bem dentro do problema que teve lá em casa, ele começou a passar mal, e eu preciso fazer com que ele... ele toma o decanoato, e só pode tomar o decanoato lá em Cabo Frio, porque eles não me deram os documentos. Eu vim três vezes a Cabo Frio para pegar as receitas dele, pegar o encaminhamento para poder fazer o decanoato lá no Rio, em Magé, em algum lugar, e eles não me deram. E aí, como vocês estão vendo, é uma pracinha ali de Silva Jardim, para cá. Aqui vocês podem ver o rodoviário. O Alessandro está ali me esperando. Ele está aqui. E aí, Alessandro? Vamos acompanhar a mim já. Vai, vai no banheiro? Gente, eu vou te mostrar onde é. Aonde que é? Eu vou com você, fecha a porta. Um beijo aqui para o pessoal. Um beijo para o pessoal. Beijo. Vamos lá. Vai na minha frente. Eu só vou te mostrar. Entra aí. Alessandro, vai ao banheiro? Vai, pode ir na minha frente. Vai que eu vou te mostrar. Está dando aqui a rodoviária, não é, Alessandro? Olha. Essa porta aí. Essa aí. Aí. É, porque aqui é feminino. É, vai, entra. Ele está indo no banheiro, gente. Aí, gente, pera aí. Vocês também passam por mim lá na casa. Uma rua para lá. Acá, assim. Saí no ônibus ali, ó. Deixa lá. Silva Jardim. Essa é a rodoviária de Silva Jardim. Alessandro ainda está no banheiro. Vou esperar ele. Gravar para lá. É isso, gente. Enquanto eu estou falando para vocês, Alessandro, não está bem. Por isso que eu tive a necessidade. Já achei de problemas. Ainda tive que vir aqui a Cabo Frio. Dar meu jeito e vim. Para socorrer Alessandro. Entendeu? Vamos lá ver se... A gente vai conseguir resolver tudo lá. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir. Alessandro. Vamos. Vamos por aqui. Vamos. Demorou? Demora errado. Vai, não. Para onde? Para aqui. Sai aqui. É por aqui? Também. Também. Aqui também sai. É. É isso, gente. Ali é para cima. A gente tem uma linha de trem. Não é? É. Vamos lá. O que foi? Nada. Nada? Você está bem? Você está bem? Estou bem. Então está. Então vamos. Vamos. Quero um saquinho de bifoca lá. Tem biscoito lá. Quer? Quer um biscoitinho daquele? Quero. Pega dinheiro ali no carro. Pega dinheiro aí. Aqui. Está aqui, meu filho. Pega dinheiro aqui. Pega dinheiro aqui. Pega dinheiro. Vai lá e pergunta quanto é. É isso, gente. Essa não está legal. Pergunta quanto é primeiro. Vou levar quatro reais. Uhum. Vou ficar te esperando. Tá. Está bonito? Está bonito. Você está bonito. É o rapaz ali, meu filho. Pergunta aí. É isso aqui, Alisson, que você quer? Não, é o meu número. Só 163 e meio. Ah. É isso aí. Isso aí? Compre isso aqui, ó. Vamos comprar esse aqui. É isso aí. Pergunta ele quanto é. Quanto é? 999, dois reais. É o quê? 999, dois reais. Quer outro? É um só, um só. Então tá. Vamos lá. É o meu número. É o meu número. 1099, dois reais. Manda um beijinho pra cá. Deixou a porta aberta. Beijo. Isso. Aí, gente. É, a gente tá aqui, ó. Em frente à igreja do seu jardim, né? A gente tá completando o videozinho aqui, ó. Pra vocês verem. Tá fechado. Mas como eu e o Alessandro, a gente teve que vir no cápsio, né, Alessandro? Aí a gente vai pegar, ó. Vem cá, meu filho. Vem cá. Vamos ali. Cadê você? Aqui, ó. Vamos ali que eu vejo uma estátua ali, uma escultura ali, ó. Aonde? Ali, ó. Naquela ponta ali, eu não tinha visto. Vai lá. Acho que é um mico leão dourado, eu acho. Vai lá ver. Vai lá. Vão lá, meu filho. Gente, aqui é a igreja, ó. A gente vai subir ali na igreja, tá? A Alessandro quer que eu venha? Aí eu vou ali. Eu vou virar a câmera pra mim, gente. Não. Primeiro eu vou com a câmera pra frente, depois eu viro pra mim. Alessandro, vem ver. Vai ali na frente. Vai na frente. É o que? Orelhão? Não, aqui é o mico leão dourado, ó. Seria orelhão, né? Aqui, ó. Seria orelhão. Né, Alessandro? Aham. É. Então, vamos? Vamos subir pela escada? Vamos subir. Vamos lá. Vai na minha frente pra poder desgravar você. Então é isso, gente. Aqui, eu acho que é o centro de... de Silva Jardim, né? Isso aí, acho que o centro é ali em cima. Isso aí, vamos lá. Vai na minha frente pra poder desgravar. Não, não vai ficar sentado aí não. Vamos lá. Vamos sentar aqui. Não. Vamos lá. Vamos subir ali na igreja ali. Tá bom? Uhum. Então, é isso, gente. Só até ali, só. Uma palmeira grande. Tem ali. Vamos subir lá em cima. Vamos subir. Porque se você erra o abado, é muito ruim, né? É horrível. Bom dia. Meu avô, ele bateu hoje 3 mil e 500 reais dentro da caixa. Não é verdadeira, não. É? Nossa senhora. Onde vai subir em baixo? Sabe. Vai subir lá em cima? Vamos. Depois a gente desce. Sobe. Sobe você. Meu filho com mulher, eu tô te gravando. Meu, gente, ele não tá bem, não. Vamos lá. Só até aqui, Alisson. Vamos voltar daqui. Dá um beijo. Pera aí. Ah, tá. Tá. Dá um beijo. Beijo. Isso, gente. Porque tá meio escuro. Então, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho. Como eu tava falando pra vocês, Alisson, não tá muito bem. A gente tá indo pra Cabo Frio. Pra ele poder fazer a medicação lá. E pra ver se eu consigo as receitas, né. A gente tá indo sem condição, sem poder ir. Vocês sabem os problemas que a gente tá atravessando. A gente tá aqui, ó. Influente a igreja. Isso é o Jardim. Que é pra gente finalizar aqui o videozinho da gente. Vamos. Né. É isso, gente. Então, a gente tá finalizando. Eu acho que o centro do senhor Jardim é ali. Não tenho certeza. Ou é ali ou é aqui, né. Dá pra passar ali, né. Dá. Não sei se tá fechado ou não. Não acho que não tá, não. O carro vem pra cá. Não sei. Porque a gente não entende nada na cidade. Então é isso aí, Alessandro. Um beijo aqui. Beijo, gente. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Pelo apoio de vocês. E Deus sabe de todas as coisas, né. E vamos que vamos. Vamos seguindo em frente. E Deus. E Deus. Legenda por Sônia Ruberti